Em Benguela, propriamente no bairro Bela Vista Alta, a população queixa-se de falta de água potável e de energia elétrica da rede pública. Ouvidos pela nossa reportagem, os munícipes afirmaram que o problema não é de hoje e que pedem à autoridade também a intervenção, no caso, das autoridades. A falta de água potável e corrente elétrica tem deixado agastados os moradores do bairro Bela Vista Alta, em Benguela, situação que já se arrasta há muitos anos. De acordo com os populares, a ausência destes serviços básicos tem provocado grandes dificuldades no dia a dia. A dificuldade que estamos a enfrentar aqui é o problema da água, o problema da luz, o problema das estradas, conforme está quando chove, muitas lamacentas aqui nesse bairro, conforme veja, bandidos. Não temos energia, não temos água e fica muito difícil nós ter água. Há momentos que, para nós buscar água, vamos buscar em outro bairro e o bairro fica muito distante. Tem muita escuridão aqui, água também não temos, fica muito difícil. Na verdade, temos que estar lá em outros bairros, fica muito distante. O silêncio das autoridades preocupa ainda mais os habitantes. Como consequência, os moradores são obrigados a gastar entre 100 a 150 quanzas por uma banheira de 15 a 20 litros de água. A banheira é 100, se aparecem, se não aparecem 200, 150, 200, excessivamente. Há dias comprei o carro mesmo, assim mesmo, os meses estavam aqui a trabalhar na minha casa, a robocar a minha casa aqui por dentro. Tinha que comprar uma sessona d'água a 20.000. Quanto à energia elétrica, os populares dizem enfrentar situações difíceis por conta dos assaltos que são constantes no bairro e os mesmos aproveitam-se da escuridão para fazerem das suas. Nós não andamos mais bem, como toca às 18 horas, temos que ficar já em casa. Não podemos mais ver nossos amigos que vivem do bairro para outro. Também não podemos andar com o nosso telefone. Nós, cada vez mais que ficamos no passeio para navegar um bocado, já aparecem bandidos, já aparecem chapadas, assim. A maioria dos moços anda com armas e facas, armas brancas, não tem o mesmo como. A minha filha também até aqui, desde anteontem e ontem, que não vai à escola, por causa dos bandidos, atiram pedra dentro das salas e há muita bandidagem mesmo. De acordo com os moradores, o assunto já é do domínio das autoridades e, como consequência da falta de energia elétrica, os moradores recorrem ao famoso gato. Da província de Moxico também chegam reclamações sobre a falta de água na centralidade Heróis de Cangamba. Os moradores dizem que estão a enfrentar o problema há já três dias e que está difícil aguentar a situação. Os moradores da centralidade Heróis de Cangamba, na cidade do Luena, mostram-se apreensivos com a falta de água naquela circunscrição. A aquisição do precioso líquido, por meio de cisternas e monto de três rodas, tem sido a solução encontrada por centenas de pessoas. Sabemos que a água é um líquido precioso, sem a água não se faz nada. Então está mesmo muito difícil vivermos numa centralidade onde não sai água. Só esses dois dias ou três dias que estamos sem água, está difícil mesmo. Temos que pegar bidões, encher em outros sítios. Outros estão, a lugar está maluca para vir com ela aqui dentro da centralidade. Tirada está maluca, sobe até o primeiro, segundo, terceiro andar. Que não é fácil levantar um bidão de 25 litros até no terceiro andar, está mesmo difícil. Está muito mal, já estamos há dois dias sem água, está muito complicado, sofrimento com esse sol, está uma trégua lá distante, ao lado da estrada, para trazer aqui é complicado. Pelo menos que o governo nos ajude a só resolver essa situação. Enquanto dura este problema, alguns moradores defendem o aumento de rotina das cisternas para atender a demanda populacional. Se notarem, se notarem a este momento, há muita população, ou os donos das casas, que são os proprietários das casas, não estão presentes e estão fora daqui. E quando eles voltarem, se calhar a cisterna já não está, se calhar em casa não tem pessoas que podem fazer esse trabalho por eles. E eles não estão em casa, estão no serviço e têm que passar ao menos em três vezes por dia. Passa pelas manhãs, depois passa pelas 12 e depois pelas 16. Nesse momento, dizem que a água não vai chegar, porque só trazeram uma cisterna. E nós aqui somos muito. A minha pergunta é, para as pessoas que não vão conseguir água, e ontem também não conseguiram, hoje como é que será? Se fossem ao menos duas cisternas, ou três, mas melhor para nós, a população que vemos aqui na centralidade. Falta de água na centralidade, Heróis de Cangamba, Nulena, preocupa os moradores.